O Superior Tribunal de Justiça nega recursos de empresas de mineração que apontavam ilegalidades na criação de um parque ambiental no município de Caldas, em Minas Gerais. As empresas de mineração argumentaram que a criação de uma área de proteção ambiental por meio de uma lei municipal limitou a extração de recursos minerais na região. Para os empresários, a lei violou o Código de Processo Civil e a legislação do meio ambiente, ao não realizar consulta pública e nem estudos técnicos para a criação da unidade de conservação, além de estar invadindo competência privativa da União. A Justiça mineira defendeu que foram realizadas duas audiências públicas e que ainda não houve proibição total das atividades minerárias e que os trabalhos que já haviam sido iniciados podem continuar, desde que não poluam. O relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, manteve o acórdão do Tribunal Mineiro e destacou que a análise de possíveis conflitos entre leis é de competência do STF, além de ser inviável a análise da existência ou não das consultas públicas e estudos técnicos, pois caracterizaria um reexame de provas, o que não é admitido no STJ. O voto do relator foi acompanhado por todos os ministros da segunda turma.